Cobrança errada, Alan. Otávio na linha de fundo faz o cruzamento, Olívio se atrapalha, Jorge Henrique! GOOOOOOOL! É do Internacional, Jorge Henrique! Na falha do Bolívar, Jorge Henrique foi veloz, foi o fortunista, bateu bonito de primeira, sem chances pra Jefferson, Jorge Henrique coloca o Internacional na frente. Cobrança do holandês Sidor, é escanteio pro Botafogo, são os primeiros movimentos do segundo tempo, Sidor faz a cobrança, Muriel acompanha, bola na segunda trave, Rafael pro Londo! GOOOOOOOL! É do Botafogo, Dória! 19 anos, presente de aniversário pra Dória! Dória! Rafael Marques cabeceia pro meio, Dória de cabeça, empatou o jogo! Era tudo que o Botafogo queria, o empate no início do segundo tempo! Dória, presente de aniversário, 19 anos Cinco minutos no segundo tempo Cruzamento, mais aberto, tentativa de cabeça Gol! É do Internacional Jackson Jackson subiu mais que Bolívar Durou pouco, empate em Caxias Jackson O Internacional está na frente de novo Dois para o Inter Um para o Botafogo